Ainda na região, a PM prendeu um homem considerado como suspeito de um homicídio na área rural de Embé de Minas. As denúncias por meio do 181 apontavam a casa do alvo, um homem de 40 anos. O crime foi no fim de semana dentro de um bar, após ambos terem ingerido bebidas alcoólicas. A motivação foi durante uma discussão. A vítima teria segurado o autor pelo pescoço e o agredido com um soco no olho. Um revólver calibre .38 foi apreendido com o suspeito, além de seis cápsulas vazias e uma carregada. O tenente da PM, Renato Souza, está de volta nessa ocorrência. Na última sexta-feira, aconteceu um crime de homicídio na cidade de Embé de Minas, na zona rural. Desde o acontecimento do fato, a polícia militar se empenhou em diligências ininterrultas com o objetivo de realizar a prisão do autor. Na manhã de hoje, após a realização de diligências na zona rural, a equipe de Embé de Minas realizou a prisão do autor no período urbano de Embé de Minas. O autor foi preso e conduzido à delegacia e também foi apreendida a arma de fogo utilizada no crime. Apenas. Apenas.